o governo de Goiás entrega para as forças policiais goianas quinhentas novas viaturas. E o melhor, gente, foram entregues quinhentas viaturas, mas no total serão duas mil cento e quarenta e uma novas viaturas que a polícia goiana receberá em três etapas até o final deste ano. É isso aí, na segunda etapa serão entregues mil veículos e na terceira etapa seiscentos e quarenta e um veículos. Pessoal, o governo está investindo pesado na segurança pública de Goiás. O investimento total do governo é de mais de cento e trinta e três milhões de reais. Goiás, Estado Inovador.